Oi meninas, tudo bem? Eu estou aqui compartilhando esse momento com vocês, onde eu estou recebendo aqui duas pessoas queridas, a Renata vocês já conhecem, lá, ela mora em Curitiba, a Lurge está nos visitando hoje, estou muito feliz em recebê-la, uma pessoa muito querida, também nos conhecemos através do WhatsApp, gente, eu estou aqui narrando esse vídeo, porque nós postamos a live e saiu sem som, uma boa parte, então eu estou aqui aproveitando para narrar esse vídeo, mas o próximo com certeza já sairá ok. Então, é aqui na minha casa, tenho o maior prazer em recebê-las, e a Renata agora vai falar algo para vocês? Então, gente, é um momento de espontação aqui, né, como não saiu o som, a Renata está falando, né, que ela é muito envergonhada, né, mas ela está muito feliz de estar aqui, é, na mesma circunstância que eu conheci a Renata e eu estou conhecendo a Lurge hoje, tá, e ela está muito feliz, né? por estar aqui conosco. Agora a Lurge vai falar algo para vocês também, a Lurge já até bem um pouco mais, mais, mais solta, né, mas, olha, o que ela está falando aí é que ela está muito feliz por, por me conhecer, por estar aqui com a gente, né, mas com certeza o prazer é todo nosso aqui em casa, por vir recebê-las, e eu fico muito feliz por tê-las aqui, está sendo um momento muito bacana de descontração, em que nós podemos estar expondo nossos sentimentos, e a gente não poderia deixar de compartilhar esse momento, né, tão feliz com vocês. E agora, eu vou mostrar para vocês essas duas peças que eu fiz, cobre-forno e a capa, né, para a tampa do fogão, essas peças estão no meu curso, né, que é o curso pago, Lulamper, Inclusive, a Lurge está nesse curso. Agora, vamos aqui, que eu vou mostrar para vocês que a Lurge trouxe umas lembranças, né, inclusive, trouxe uma plantinha que já andou pra caramba essa planta, desde quando ela saiu de São Paulo até chegar em Curitiba. Olha o carinho tão grande. E aí, eu estou abrindo aqui na frente de vocês, tirando o laço, tá? Vamos lá, vamos ver essa essa plantinha aqui maravilhosa. Mas eu vou pedir a ajuda da Lurdes para ela abrir por causa do meu braço, né, que eu ainda estou com um problema na coluna. E a Lurdes vai tirar aqui o plástico para mostrar para vocês. Gente, essa planta já rodou bastante, viu? Pronto, mas o que vale é o carinho, né? Estou muito feliz por todas que estão aqui. Agora vamos aqui passar pela... entrar um pouquinho pela cozinha, sala de janta, né? Aquela outra parte lá é a parte da churrasqueira com área de serviço. E aqui é minha cozinha. deixa eu mostrar para vocês aí as peças, né, que estão aqui também decorando minha cozinha, olha aí. Isso aqui é um filtro de barro que eu fiz essa capa há bastante tempo. Aqui é a máquina de fazer pão. Esses detalhes aí que eu fiz foi com termocolante definitivo, já foram lavadas várias vezes e não saem, tá? Não danificam as peças. Esse aqui também é o micro-ondas, né? Está aí a capa. Agora eu quero falar com vocês para mostrar aqui a lembrança que a Lourdes trouxe para mim mais uma. Observe tanto carinho, gente. Deixa eu abrir aqui agora para vocês. Olha, quanta honra, né? Estou abrindo na frente de vocês. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. E nós vamos ver agora. É muito carinho, gente. É realmente é muito gratificante, né? Conhecer pessoas. Eu me sinto uma pessoa muito feliz por isso, né? São aquelas pessoas que do coração mesmo, sabe? Que chegam aqui na tua casa e somam, sabe? Dá para dar aquele abraço. Olha que coisa linda aqui. Esses tecidos que ela trouxe. Gente, coisa maravilhosa. Coisas maravilhosas. Observe. Tecidos. Olha, mais um. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha, gente. Que coisa linda. Que estampas. Estampas maravilhosas. Quando eu recebi já fiquei pensando o que eu vou fazer, né? Com esses tecidos. porque nós que amamos, né? Tecido. Então, é muito importante quando olha assim a gente já pensa em o que fazer. Agora aqui tem uma sandália da Arezzo que ela trouxe para mim. Uma sandália maravilhosa. Olha, gente. Que coisa linda. É muito bom gosto, né? Olha que coisa linda. Eu estou apaixonada, sabe? Muito feliz mesmo, sabe? Agora ainda trouxe mais uma coisa aqui. Uma mensagem. Deixa eu ver se consigo ler. Vamos lá. Aí eu fico muito emocionada, sabe? Com essas coisas. Ah, não consegui ler. Eu estou pedindo aqui para Lourdes ler. É uma mensagem em que ela me deseja, né? Excelente Natal, Ano Novo. Me deseja muitas felicidades assim junto com a minha família. E ela também deixa expressa muita felicidade dela de estar aqui conosco e de ter me conhecido. Mas eu reitero mais uma vez que o prazer é todo meu. Eu fico muito feliz ter um carinho especial para as pessoas, né? Principalmente por pessoas assim ímpar, né? Que aparecem na nossa vida. Eu sempre digo que é coisa de Deus, né? Quando Ele permite isso é porque realmente são coisas boas. Agora vamos aqui para a minha sala. Eu quero mostrar para vocês a cortina, né? Essa cortina foi o que fiz. Muita gente perguntou. Eu já expliquei. São duas cortinas para a janela, né? Para as duas janelas da frente. Olha aí, gente. Ficou realmente. Olha a outra. Essa aqui é a outra. Dá tanto para vocês observarem aí, né? Que a minha sala é bem feita com... decorada com móveis rústicos, né? Eu gosto bastante. Tá? Fiquei... Acho que é... Fica muito bacana, né? Principalmente pelo estilo da sala. Agora nós temos aqui uma mesa que foi eu que fiz, meu marido e meus filhos. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês mais de perto. Observe. Essa mesa ela é feita com caixa de feira. Tá? Essa ideia dessas pedras foi meu esposo que deu, Fábio. Né? Olha que coisa linda que fica, né? Uma peça maravilhosa. Cada rodinha eu paguei R$18,00. São quatro rodas que elas têm trava. E essas caixinhas eu paguei R$5,00 em cada uma. Tá? Então vocês veem que o valor é muito baixo e a peça fica muito bonita, né? Tá? E essas almofadas também que tem aqui, olha. Essas almofadas também eu que faço. Tá? Olha, essas almofadas. Eu que faço essas almofadas aqui, né? Aqui também tem essas aqui. Olha. Na verdade minha casa é cheia de almofadas, tá? Mas eu deixei só essas aqui embaixo porque lá no ático em cima é que tem todo tipo de almofada que vocês imaginam. Agora aqui, olha. Olha essa coruja que já tem que é, Fábio, tem uns oito anos já essa coruja. Sim. Não, sete anos que eu fiz aqui. Logo cheguei. Olha aqui essa corujinha. Olha aqui. aqui ela tem um zíper. Ela está bem usadinha, mas eu sou apaixonada por ela. Tem também esse quadro aqui que a minha filha me deu de presente. Mostra aqui. É de uma pessoa bem conhecida de um artista. Não me deu, Fábio, mesmo? Cláudio Andrade. Cláudio Andrade. Inclusive, Oi, Cláudio! A minha filha comprou, me deu pra gente que ela sabe que eu amo coruja daqui a esse quadro. Então, já mostrei minha casa pra vocês assim, na parte de baixo, né? Infelizmente, em cima não dá porque ainda tá uma bagunça que eu me mudei há pouco tempo. Agora, vamos pegar que eu quero mostrar umas peças que a Renata trouxe. A Renata, muita gente já conhece que eu fiz uma live com ela. Tem muita gente perguntando como é que ela consegue fazer aquelas peças, que peças maravilhosas. Gente, vamos lá, vamos mostrar essas peças aqui. Vamos lá, Renata. Vamos aqui, Lu. A minha espécie. Aí, eu já consegui esse mesmo, nessa andada. Que luxo. Vamos lá. Tá? Aqui. Fábio, pra passar. Eu vou mostrar de passar. Não, nada. Aí, se eu declarar é melhor. Vamos lá. É. Vamos lá, eu vou mostrar. E tem a peça que ela é maravilhosa. Amo. Beleza, deixa aqui. Pode deixar aqui. Vamos mostrar. Mostra aí, mostra aí. Vai, deixa eu tirar aqui. Tá mostrando aí, Renatinha. Gente, eu quero mostrar pra vocês porque muita gente perguntou se é a espécie que a Renata faz, tá? Então, não podia deixar de ser. São duas peças ensinadas pela Lu, que eu fiz o molde, de acordo com o que ela falou. E são apenas duas de várias que eu faço, copiando os modelos. Copiando, plajando, sei lá, mas... E ela é baseada na nossa querida Lu. Eu faço peças variadas, ela pediu pra eu trazer algumas coisas, desde bolsas de diversos tipos. Mostre, Lu. Mostre. Olha aqui. Olha, gente. Que coisa linda que ela faz. Mostra essa bolsa aqui, Renata. Essa bolsa tá luxo. É uma bolsa extensora. Se você a quer menor, só simplesmente fecha aqui. Mas ela tem duas grandes divisões. Nossa, até com o código aqui. Quatro bolsos de cada lado. Ela... Pequenininha, mas cabe. Ela abrindo, é bem... Dá pra botar... Olha, gente. Ideia maravilhosa. Renata, fala um pouco sobre isso aqui, Renata. Olha só o último que ela fez. Pra que é, Renata mesmo? Veja. Isso daqui... Essa pecinha. Isso daqui é um iós de cortina mesmo. Normal, é? Isso. Para colocar o celular aqui. E essa aqui, Renata? E essa outra? Essa daqui? Deixa. Depois de outra. Eu cansei, gente. E quando puxava o fone de ouvido da bolsa, vinha com uma das peças e o fio ficava. Então, isso daqui enrola-se o fone de ouvido. Olha só, olha só. Olha que coisa linda. E fecha. Ficaria daí, assim, envolvido. Ele não fica solta nem a ponta nem o... Foninho de ouvido, né? Gente, olha a bolsa. Olha só a coisa que Renata fez. Não, é pra pôr panetone. Ah, era panetone? Já. A minha primeira peça de Natal. Olha que coisa linda. Olha, lindo, lindo. Gente, olha só que ideia maravilhosa que a Renata fez. Cabe o panetone, eu acho que de 500 gramas, se não me engano. Mostra aí, Renatinha. Na realidade, ele é assim. Ele tem o fundinho, coloca seu panetone e depois dá assim. Olha lá. Segui isso daqui. Eu vou te mostrar aqui, Lu, de carteira. Bem... Olha só. O que é, Renatinha? Porta celular. Olha aqui. Isso aqui é o quê? Carteira, porta celular. Olha, as meninas adoraram a ideia, sabe, dessas outras coisas. Olha, porta óculos duplo aqui, gente. Porta óculos duplo. Olha isso aqui. Mostra aqui, Renatinha, eu não tô podendo mexer muito lá. Certo. Gente, que lindo. Duas divisoras com botão imantado, o de sol e o degrau. Não, é nada, né? E a alcinha... A pessoa do quê? Que só tem artista. Não, você tem que coloque-se dois óculos, mas caberia o celular também. Enfim. Não, isso. Esse aqui. é uma peça que... Para... Para... Tricotar em terra. Gente, olha aqui, meninas. Essa Renata inventa, viu? E coisa linda. Para tricotar. Coisas lindas. Então, esse daqui. Esse foi inspirado num site japonês, se eu não me engano. três lugares para colocar cartão. Aqui também uma outra divisória e o zíper, uma carteirinha pequenininha. Essa eu fiz apenas três unidades. Duas vendidas. Olha... Isso é daqui. Ih, meu Deus. Gente, olha aqui. Ah, uma desolha. Olha aqui. Gente, essa é a cara da Renata. Olha, meninas. Sabe? Olha a nossa live. Deu o maior sucesso lá. O pessoal quer saber a Renata. Eu digo, não, gente. Olha, a Renata traz... Não tem, minha amiga. Traz as peças. Olha, gente. É muita peça. Muitas ideias para vocês, tá? Olha aqui. Muitas ideias para vocês. Olha, a Renata, ela é de Curitiba. Ela mora aqui em Curitiba. A Lourdes é de São Paulo. Está visitando, como eu falei para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Nossa. Olha aqui, Renatinha. Isso aqui. Então, para colocar escova de dente, pasta... Ah, olha aqui. É o kit higiene, né? Kit higiene. Kit higiene. Kit higiene. Cadê as bolsas, Renata? Cadê as bolsas? Pega as bolsas. Misericão de Deus. Vamos lá. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui. Eu lembrei de tipo. Gosta, né? Demais, né? Nossa. Eu sou o que é. Olha aqui, gente. Nossa. Conheço. E o velho está aquela linha espirada daquela linha. Eu quero. Olha só como ela cria. Olha como ela cria. Ele inova. Ele inova, né? Olha só. Olha aqui, gente. Olha só. Olha, essa aqui, esse modelo, eu tenho no YouTube. Só o modelo. Mas observe, na criatividade da Renata. Olha que peça linda que ficou essa aqui no jeans. Gente, sem comentários. Nossa, são luxo. Olha que coisa linda. E põe o luxo nisso, né, minha amiga? Pelo amor de Deus. Você vê isso aqui. Gosta, a macaquinha, não é? Porque a menina, eu vou se apaixonar. Olha aqui o... O do 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 do. Do 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 do. Ai, eu linda. Que lindo. Olha, essa bolsinha, meninas, olha, olha, nossa, então, esse, eu estou usando agora o, o sintético, na realidade, é para pôr escovinha, bebente, pasta, aqui, olha aqui, olha aqui, é o luxo, né, a coisa dela, olha esse aqui para carro, né, para carro, é, é plastificado, no caso, para não umedecer, se eu colocar algum copinho, gordos, coisas assim, gordos, você necessita, ai, que luxo, olha, corta aí, olha essa, meninas, olha que graça, gente, que linda, gente, gente, Renata, é essa aqui, Renata, gente, olha a ideia, mais grossa, olha aqui, olha aqui, essa é a minha paixão, nossa, gente, isso é a mesma coisa de Renata, né, e ela tem a humildade de falar, Lu, muitas coisas me inspiram em você, ela é essa aqui, essa aqui é outra, tá, que ela, não, ela faz coisa, ela fez uma bolsa, coisa mais linda, essa aqui, aí eu disse, ai, eu não sei, sabe, não achei ela assim, então, meninas, nós estamos aqui com duas pessoas também muito talentosas, tem mais essa aqui, olha, aqui, que maravilhosa, olha o tecido, é aquela extensura também, ó, tesoura, né, é, isso, gente, olha aqui, é uma necessaire com abertura dos dois lados que não se comunicam na realidade, conhece, lembra? Sim, conhece, 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 olha que coisa mais linda, olha, elas não se comunicam, olha essa ideia aí, gente, e isso daqui, uma delas, um dos lados, eu fiz com plástico para colocar peça lúmida, olha aqui, gente, foi de Renata, né, olha só que coisa mais linda, olha, meu Deus, isso daqui, olha, olha, coisa mais linda, gente, a Renata está colocando uma loja para ela, né, e, sinceramente, né, é, mas, no momento, ela tem que ver o telefone, né, Renata, o pessoal de Curitiba, tu não quer dar o telefone para as meninas? Pois então, está, inclusive, na etiquetinha interna, seria o código 41, é, 939, 999, 88, 1305. Repetindo? 999, 88, 1305. Pois é, gente, olha, a Renata tem peça maravilhosa, minha amiga também, tá, tem o maior prazer em mostrar as coisas dela, porque a gente tem que dar valor àquilo que realmente tem valor, né, e tem mais coisinhas aqui, olha só, gente, olha o mesmo, e esse é o mesmo estilo da corda rosinha que puxa aqui. Olha, a Renata, quando morar aqui em Curitiba, eu ainda vou gravar um vídeo com ela, fazendo peças, eu e ela, tá? Na verdade, nós vamos fazer ainda, só estou deixando arrumar lá no menu da terceira entrada da minha casa, o meu cantinho, né, que eu falei para vocês que ainda está meio difícil, mas a Renata, você já montou o prazer de ver a Renata comigo, a gente vai fazer peças juntas. Aí vocês vão, né, estão duas feras, luxo. Isso daqui é porta-sobrinha. Porta-sobrinha? Essa aqui não conhecia, não, essa aqui não conhecia. Sim, não, eu não conhecia. Olha aqui. Porta-sobrinha. Gente, é muito luxo, como de minha amiga Lourdes, é muito luxo. Olha que luxo. Se sinta impermeável. Gente, é muito luxo. Olha, então você contém aí no prazer de ver mais coisas da Renata, né? Olha, gente. É muita coisa, é muita coisa. Essa daqui é aquele tipo de bolsinha que está com cinto aí, eu não estou com cinto não. Digamos, coloca o cinto e prende aqui. Deixa. Agora imagine, né, gente, o conflito desse. Para o celular, simplesmente vira aqui e aqui deixaria o celular para atender. Show de bola. Show de bola. Duas posições de zíper. Não, gostaria só de mostrar uma peça que é uma encomenda. O que é que é que eu tirei? É uma capa de caderneta com assinação. Ah, está aqui. Isso. Eu vou entregar terça-feira, encomenda para um menininho. Olha aqui, gente. Renata, abre aí, abre aí. Gente, eu não estou fazendo muito movimento no braço, porque eu estou com problema de coluna, nada que, sabe? Mas eu não estou fazendo muito movimento. Linda, linda. Um zíper com a telinha. A telinha, aqui coloca algum documento e aqui seria o local para a cadernetinha de vacinação. Linda. Fiquei encomenda para um menininho. Ideias. Isso. Gente, então eu estou muito feliz. Eu quero aqui aproveitar que estou aqui com as minhas amigas, tá? Minha mãe está junto, que a gente também é responsável por isso. Eu quero agradecer a todas vocês, meus seguidores, minhas duas seguidoras que estão aqui, pelos 100 mil inscritos. Eu compreendei 100 mil inscritos. Infelizmente, eu já estava com problema de coluna, não deu para me gravar as peças. Eu ia gravar uma peça de agradecimento, mas eu vou gravar ainda essa peça, tá? Mas eu quero aqui, de todo o coração, agradecer para todos vocês, vocês mesmo que estão aqui. É. Nossa, que agradeceram. Minhas seguidoras, tá? E continue se inscrevendo, né? Porque é tão bom. Tá bom? Vai, galera. Vai, gente. A melhor coisa que pode ter amizade com a Luana. Obrigada. Gente, um grande beijo para vocês, tá? Esse vídeo está no YouTube, né? Aqui. Então, vocês vão poder ver quantas vezes quiserem esse vídeo. Tá bom? Um grande beijo, olha. Amo vocês! Muito obrigada pelo carinho. Beijos a todos. Beijos. Anos eu. Tchau. E aí